To country your sister You're bad and you know it Don't be afraid to show it off Hora do cheiro Humilha o canal do Benfica Acumentei que eu já fugi da escola, bro Já recusei a vida militar Já apareceu vários empregos de shits, mano Cascando sem quadro, já tentei várias vezes, moa tropa Mas eu não sei naquilo Eu não sei naquilo Mas 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 eu não sei naquilo Sempre fui diferente desse que eu dormi Brilho com fio do ensino, sempre assustei Mãe, nessas madrugadas fico tudo aflito Eu sento energias com leis, eu não entendi Parece venda nasa, bro Mano, não sou da terra Já peguei o meu voo Eles querem a minha waves Querem o meu flow Mãe na minha beca dizem que eu sou meu Como é de sete, de sete, de sete, de sete Inset, pfff! Hoje é meus becs, não é waves Escrima um cassete, pfff! Tu tá zangada porque eu tô focado em queixo Eu sei, baby, que metade tu não entende Mano, deixa-te explicar Namorada não dá Tô tão puta escassa e a velha tá me a cobrar Ela sai de madrugada e eu devia-la orgulhar Eu parei de estudar pra na música me focar Mas eu morro por causa da guita Essa é a minha vibe que te vicia Eu seria famoso, já sabia Eu dentro do Mercedes Com todo o meu gang Se tudo tá bem Baby, I don't believe Eu dentro do Mercedes Com todo o meu gang Baby, olha pra mim Tudo o que eu consegui Yeah Este é seu D3P, olha, baby Tu me vem no fundo, eu sei como eu conheces Sei que tens baixado, isso é um do meu gang Seguis todos os nossos postos, esses ricos 24x7, nos antes arrumar os palcos 24x7, todo o meu gang vem no carro 24x7, time não tem tempo pra rap 24x7, tem uma duplica salários 27x8, tem uma dupla Obrigado.